Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Apareci, apareci. E aí, como é que vocês estão? Bem? Estava na correria hoje aqui, estou aqui em Interlagos. Mais um diazinho de treino. Estou aqui com o macacão arriado. Já vou colocar ele de novo para entrar na pista. E é isso, está tudo certo por aqui. Está rolando a campanha do Alquadrado, da minha marca Coleção Feminina. Está rolando a campanha lá em São José do Rio Preto. Hoje eles estão fotografando lá. Não deu para eu ir por conta de eu estar aqui. Mas eu vou dividir com vocês mais tarde alguns conteúdos lá dos bastidores da campanha. Para vocês ficarem por dentro do que está rolando. Então hoje é dia de treino aqui. Tem uma galera filmando aqui, vamos ver se a gente consegue materialzinho para subir mais tarde para vocês. E é isso, seguimos, seguimos. Treinando, focado, evoluindo. Já, 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 já. Aí é loucura, hein? Isso aqui é a Fabi, vocês não conhecem ainda. Mas Fabi vai aparecer bastante. Fabi está cuidando de toda essa parte do automobilismo para mim. Das conexões, patrocínio e tudo mais. E ela nunca deu uma volta, mas vai dar uma volta com o Vitor. O Vitor você já conhece, já mostrei. O Vitor vai ser meu parceiro. A gente vai correr junto na Honduras ano que vem. Tudo é certo, graças a Deus. Amém. E ele vai dar uma volta com ela agora. Está com medo, Fabi? Não, não tenho medo. Está com medo? Ele vai andar bem tranquilinho com vocês, você vai ver. Bem tranquilo. Ele vai dar uma volta com ela agora. Olha, vai dar uma volta no Pinozinho, no Renault. Da escola do Manzinho, do pai dele. E eles vão dar essa volta agora. E é isso. Quero ver esse vídeo depois, hein? Já, já, vou para a pista. Já, 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 já. Já tem uns dias que eu não falo, então quero aproveitar agora para falar de quê? Da Blaze, Blaze, plataforma de jogos para maiores de 18 anos. Então, se você tem menos 8 anos, esse Stories não serve para você. E se você tem mais 8 anos, 18 ou mais, fica aqui, eu quero falar com você. Seguinte, como qualquer jogo que existe no universo, no planeta, você pode ganhar como você também pode perder. Eu sempre vou repetir isso. Então, é muito importante que você não pegue o seu único dinheirinho e coloque na plataforma. Não faça nenhuma loucura, não faça nenhuma besteira. Não fique achando que isso vai ser a solução dos seus problemas. Então, jogue com inteligência, com sabedoria, com cautela. Tá bom? Não pegue o seu único dinheirinho e coloque lá. Por favor. Beleza? Vou jogar o Crash. Então, no próximo Stories, vou mostrar onde você faz o depósito e vou jogar o Crash para você poder ver. Então, próximo Stories. E olha, tem uma galera aqui filmando tudo. Vambora! Vamos nessa. Vamos documentar tudo. Tudo para vocês. Toda essa parte de preparação. Depois, a parte, ano que vem, da gente correndo. A gente vai documentar tudo. Todo o passo a passo. Como foi. Como aconteceu. A gente está começando hoje. Isso. Já perdemos o iniciozinho de como foi tirar a licença. Como foi fazer os primeiros treinos. Mas, enfim. Decidir isso tem alguns dias. E aí a gente fechou aí para dar certo. E a gente vai mostrar os bastidores e como que foi esse progresso. Até a gente começar a correr. E como que vão acontecer as corridas, os bastidores, tudo. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. E vamos começar a filmar hoje. E aí quando eu tiver algum spoilerzinho do que a gente vai fazendo. Do que a gente estiver fazendo. Eu vou postando aqui. Mas o conteúdo completo só vai ter no final do outro ano. Mas vai dar certo. Bora! Plataforma da Blaze, como você já conhece. Aqui tem todos os joguinhos que existem na plataforma. Então você escolhe qual jogo que você quer jogar. Joga. Mas antes disso você precisa fazer o seu depósito. Então você clica aqui em cima. Faz o seu depósito. Escolhe aí qual é o meio de pagamento que você vai querer usar. Tem todos esses aqui. Depois que você fizer o seu pagamento você pode começar a jogar. Eu vou jogar o Crash. Que é esse aqui. Um jogo original da Blaze. Então bora jogar. É isso. Vou deixar aqui o meu link. Você usando o meu link. Você tem bônus. Você tem uma oferta bônus. No depósito de até mil reais. E você tem 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Beleza? Lembrando mais uma vez. É um jogo. Então como qualquer jogo que existe no mundo você pode ganhar. Como você também pode perder. Então não pegue o seu único dinheirinho. E coloque na plataforma. Por favor. Beleza? Beijo. Tamo junto. Até a próxima. Então vamos lá. Aposta feita. Mil reais. Tô esperando aqui pra começar. Vocês já sabem quando começar. E quando chegar no dois vezes lá em cima. Eu vou pular fora. Então é só clicar aqui no retirar. Que você sai fora. Já tá 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 2. Saí. Saí. Ó. Automaticamente o dinheiro já vai lá pra cima. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Vitor, cadê o Arthur? Tô achando que ele quebrou da pista. Eu acho que deu ruim. Vamos lá resgatar ele. Bora resgatar. Música